O bom de orelha hoje vai tirar você da sua chatice. Solta a vinheta! Gente, é bem comum as pessoas quando vão ser apresentadas para o audiolivro ter as seguintes respostas. Não, não, eu gosto mesmo é de ler, eu gosto de pegar no papel. Eu gosto de sentir o peso do livro. Essa coisa de ouvir, essa coisa de ouvir não é pra mim. Pessoal, pode esquecer, isso é tudo muito babaquice. Se você não experimenta uma coisa, é difícil você saber se é bom ou ruim. Eu tô falando de qualidade, eu tô falando de conhecimento. Já é bem comum as pessoas falarem que não gostam de ler. E achar que sabe de tudo, ficar deduzindo coisas sem adquirir conhecimento. A internet tá aí de gente que fala que sabe, que argumenta, que tem opinião. Gente, mas opinião sem base é f*** nenhuma. Então por isso, a gente vai estar aqui dando uma dica pra você. Escute audiolivro. Saia da mesmice, leia mais audiolivro. Fica falando que não tem tempo pra ler. Ou fica aí se lamentando porque tem muita atividade ao longo do seu dia. Otimiza, coloca os dois fones de ouvido e aprenda. É simples assim. As pessoas cada vez estão adquirindo mais conhecimento e cada vez mais rápido. E o audiolivro é uma prova desse conhecimento. E o sustento é o trabalho, tendo na academia. E você sai dessa velha mania de achar que sabe tudo. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu não tô aqui fazendo só a promoção do Toca Livros. Eu tô aqui pra falar uma coisa real. Em um mês, eu consegui ouvir seis audiolivros. É isso mesmo, eu li seis audiolivros. Você tá falando de ler? Não, eu li. Eu coloquei dois fones de ouvido e consegui. E adentrar esse universo mágico. Aí você deve estar pensando assim, é... Eu vou ler coisas que só me interessam. Gente, isso que é o bacana do audiolivro. Imagina aquele livro que você viu na prateleira e você falou assim, Pô, eu tenho muita vontade de conhecer esse livro, mas eu não sei se eu compro, eu não sei, eu não sei se eu devo... Escuta pra você ver. Então assim, pra gente quebrar essa besteira de você achar que não tem tempo pra nada, eu tenho um desafio pra você. Eu, aqui hoje na Toca Livros, a gente vai liberar sete dias gratuitos pra você ouvir um título. Ah, tem vários programas aqui do Bom de Orelha que dão dicas ótimas de vários títulos. Títulos empresariais, títulos históricos, biografias, literatura clássica. E você vai ter a chance de poder ouvir e contar pra gente o que foi essa experiência. Gente, é muito comum de quem já lê gostar de audiolivro. Porque tem entendido que isso tem ajudado a ler mais audiolivros. E é muito comum pra pessoa que tem muita dificuldade de concentração em ler, pegar o audiolivro e tá ali entendendo, conhecendo cada vez mais. Agora eu vou dar uma dica pra você. Você quer, assim, ter uma habilidade maior, aumentar o seu raciocínio? Experimenta. Lê o livro enquanto acompanha pelo audiolivro. Você vai ver a velocidade que o seu cérebro vai. E na Toca Livros você vai entender uma coisa bem bacana, é que é a forma de adquirir conhecimento com qualidade. O narrador da Toca Livros não é um cara, é um ator que senta na cabine e replica com um comercial de pasta de dente. Desencana. Aqui na Toca Livros a gente faz o narrador entender todas as minúcias, todos os entremeios do que vai ler. Então a informação que chega até você, chega com qualidade. Então assim, pare de ser um babaquinha falando que Ai, o que eu gosto mesmo é do cheiro do livro. O que eu gosto mesmo é de carregar o livro. Sim, no metrô lotado, assim, atrapalhando o desempenho de todo mundo entrando e você lá tentando se equilibrar pra ler, né? Ah, gente, desencana. Coloca esses dois fones aí e aprenda mais. Pela Toca Livros, porque a gente tá aqui, ó, querendo contar uma história pra você. E o desafio foi dado, hein? Sete dias de áudio, livros gratuitos pra você experimentar e contar aqui pra gente o que achou disso. Pra resgatar os sete dias, basta clicar no ícone aqui do lado que você já vai ganhar esses sete dias grátis. Tá ok? E se gostou, dá um like, compartilha com os amigos, toca na sineta pra mais informações e saia da mesmice, porque a Toca Livros vai contar uma história pra você. E até mais! E não esqueça, a Toca Livros é a melhor plataforma pra ouvir livros. Baixe agora seu aplicativo e escute grandes histórias quando e onde quiser. Não deixe de se inscrever no canal.